Quem tem diabetes pode comer couve-flor? A relação entre alimentação e diabetes é fundamental para o controle adequado da condição. Muitas pessoas que vivem com diabetes se perguntam se determinados alimentos são seguros para consumo, e a couve-flor é frequentemente uma dessas dúvidas. No vídeo de hoje, nós vamos saber se quem tem diabetes pode comer couve-flor ou não. Então, assista o vídeo até o final para não perder nenhuma informação. O diabetes é uma condição crônica que afeta a forma como o corpo processa a glicose, um tipo de açúcar no sangue. Existem dois principais tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. No diabetes tipo 1, o corpo não produz insulina suficiente, enquanto no tipo 2, o corpo não consegue usar a insulina de forma eficaz. A couve-flor é um vegetal crucífero rico em nutrientes e com baixo teor de carboidratos, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes. O índice glicêmico da couve-flor é baixo, o que significa que ela não causa picos de açúcar no sangue após o consumo. Isso é especialmente importante para pessoas com diabetes, pois ajuda a manter os níveis de glicose sob controle. Apesar de ter baixo teor de carboidratos, a couve-flor é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. Esses nutrientes são essenciais para a saúde geral e podem ajudar a prevenir complicações associadas ao diabetes. A couve-flor pode ser preparada de diversas formas, como cozida no vapor, assada, refogada ou mesmo triturada para criar substitutos de alimentos ricos em carboidratos, como arroz e purê de batatas. Essa versatilidade permite que pessoas com diabetes desfrutem de uma variedade de pratos sem comprometer o controle da glicose. Embora a couve-flor seja geralmente segura para consumo por pessoas com diabetes, há algumas considerações importantes a serem levadas em conta. Mesmo sendo baixo em carboidratos, é essencial que as pessoas com diabetes monitorem sua ingestão total de carboidratos, incluindo os provenientes da couve-flor. Isso é especialmente importante para quem utiliza insulina ou medicações que afetam os níveis de glicose no sangue. Embora a couve-flor seja um vegetal saudável, é importante manter uma dieta variada e equilibrada. Incluir uma variedade de vegetais coloridos e outros alimentos ricos em nutrientes pode ajudar a garantir que a pessoa com diabetes obtenha todos os nutrientes necessários para uma boa saúde. Resumindo, a couve-flor pode ser uma adição saudável à dieta de pessoas com diabetes, devido ao seu baixo teor de carboidratos, alto teor de nutrientes e versatilidade na preparação. No entanto, é importante monitorar a ingestão total de carboidratos e manter uma dieta equilibrada. Consultar um nutricionista ou médico especializado em diabetes também pode fornecer orientações personalizadas sobre a melhor dieta para controlar a condição. Se esse vídeo te ajudou, deixa um coraçãozinho nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares.